A identidade visual da 35ª Bienal é uma obra comissionada de Nancy Kelelo Mutiti, artista e educadora nascida em Zimbábue. Segundo a pesquisadora Luciana Brito, a produção artística de Mutiti promove um mergulho nos significados das tranças e dos cabelos, como um dos elementos da diáspora africana, que carregam não só sentidos políticos e estéticos, mas subjetivos, que dizem muito do cotidiano, das experiências e da história das pessoas negras na diáspora. O site desta edição da mostra une o caráter processual do projeto curatorial com a identidade visual traçada pela artista, incorporando elementos gráficos na plataforma que, desde seu lançamento, tem sido adensado com novos tratamentos gráficos, sessões e funcionalidades adicionais.